Olá turma, hoje estamos aqui na cidade de Lagoa Santa, pertinho do Belo Horizonte. Vamos conhecer um criatório top, muito top, com muitas raças bacanas. Começou meio assim, sem querer. Vamos conhecer a história um pouquinho da... Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês né? E hoje nós vamos conhecer o criatório da... Mariana. Turma, olha que diferencial que ela já fez aqui, que eu já gostei de ver, olha só. Olha o carro dela. Cheio de galinhas. Cheio de... olha só. Galinhola, ovos galados, esse aqui é empreendedor hein? Ovos galados e pintinhos, arroba gali.unhola, que é o Instagram dela. Já meteu a propaganda. Você já pensou, Mariana, a iniciar esse criatório aqui de forma profissional? Ou começou por uma brincadeira, como é que foi? Começou pela brincadeira, por amor às aves, né? Comecei a criar angola, na verdade minha mãe fala, começou pela galinha caipira. Galinha caipira, que sua mãe tinha. Veio com seis pintinhos de galinha caipira. Aí, depois eu pensei, vou começar a criar umas angolas. Aí comprei uns ovos aqui pra chocar nessa galinha caipira e começou, as angolinhas. E assim, pra entender aqui o pessoal saber, aqui nós estamos na cidade de Lagoa Santa. Lagoa Santa. E aqui são várias chácaras, né? Isso, aqui é chacramento. Vocês moram aqui mesmo? Moro aqui. Não é uma chaca de final de semana, não? Não, moro aqui. E logo no início, olha só, o que tem aqui logo no início, ó. Que ave são essas aqui, Mariana? É Carolina, Marreco Coel, um casalzinho de Marreco Coel e dois machinhos Coel. Olha só, que lindo, né? E assim, o seu sítio você ainda tá mexendo, tá adaptando a tua coisa e tudo mais? Tô adaptando ainda as coisas, né? Tá, aí eu vou fazendo as coisinhas de acordo que eu posso, né? Vou fazendo as baias. Eu fiquei sabendo que a Virginia me contou, que turma, quem me apresentou a Mariana foi a Virginia, que a gente visitou lá também. E é você que bota a mão na massa. Eu mesma. Vamos começar, vamos começar a ver aqui, que você vai me contando essa história aí. A ração, até a ração, você que... A ração eu faço. Olha só. Comprar os insumos e vou fazer na ração. Hoje eu faço na betoneira. Você faz na betoneira? Hoje eu faço na betoneira, gente. Que legal, então. Por que você vai fazer a ração? Ah, porque era uma época que tava muito, tipo assim, inconstante na ração, né? Sim. Vinha de um jeito, depois comprava, vinha de outro, parece que mudava a empresa fabricando a ração de um jeito, depois vinha de outro jeito. Eu falei, ah, vou começar a fabricar a minha própria ração, porque assim, eu tenho uma qualidade. Padrão. Padrão e não vou ter problema, né? Entendi. Assim, eu vejo que tá acabando, já vou e faço. Eu sei que aquilo ali tá sendo bom. Então, olha só. Aqui, ó, na estrutura da Mariana, ela tá ainda em reforma aqui, construindo a casa dela, olha só. Tá ali em construção. E ela foi adaptando as bares. Aqui, por exemplo, o que a gente tem aqui? Tem polonesa dourada. Aham. Sedosa. Sedosa. Polonesa camurta. É linda demais a conta. Vocês vão ver nos vídeos que eu já gravei antes, tá, turma? Pra poder adiantar. E essa aqui é a vorverk. A vorverk, olha só. Você tem a vorverk, vai falar que você tem a loquenvelda também, não? Tem a loquenvelda. Tem também? Tem a loquenvelda. Parece que as duas elas andam em conjunto. Todo mundo que cria a vorverk quer criar a loquenvelda. Elas são diferentes, são lindas, né? São lindas. Bem rústicas, né? Bem rústicas. E elas botam bem aqui? Bota, bastante. Muito linda. E aqui eu tenho a hamburguesa. Hamburguesa. As mini hamburguesas. Olha só, turma. Eu filmei aí também, vocês vão ver o vídeo dela aí passando. É, as mini hamburguesas. Tem? É. Essas raças aqui que você tem hoje, hoje você já consegue vender ou elas hoje ainda estão só para ornamentação? Não, algumas eu consigo, eu já estou vendendo. A vorverk eu vendo, pintinhos, ovos galados, polonesa camurça também. Como elas entraram e mudam, né? Estava começando a retornar agora, a postura. Mas eu vendo bastante. Pintinhos, ovos galados, sedosa. Me conta aqui, Mariela, quando que você comeceu esse criatório? Comecei a criar galinha caipira. Quando foi isso? Ah, uns 5 anos atrás. 5 anos, tudo bem, me desculpa. Comecei a criar galinha caipira por causa de escorpião, que eu moro numa região de mata, né? Sim. Aqui é a área do cerrado, então dá muito escorpião, cobra. Eu pensei assim, ah, gente, eu quero uma galinha. Aí eu coloquei a galinha. Aí nisso, comprei uns ovos de Angola e comecei a criar Angola. Aí tive paixão por as aves. Aí comecei. Fui na Virgínia, eu fiz gíria, pelo amor de Deus, me dão as aves ornamentais. Aí peguei a polonesa, a sedosa. Comprou com ela assim, tipo assim, eu vou comprar e deixar lá só para enfeitar. Só para enfeitar. Aí acabou que foi expandindo. Foi expandindo. Foi querendo outras. Outras, outras e outras. Foi conhecendo as pessoas também, né? Isso, foi conhecendo vários criadores. Visita o criatório. Um vai indicando o outro. Vai falando, ah, surgiu uma outra ave diferente, vou olhar. Aí foi. E esse mundo, Mariana, quem participa desse mundo da agricultura, etc., igual quando você iniciou com a galinha caipira, eu queria que você não sabia que existiam essas raças tão lindas desse jeito. Não, eu nem imaginava. Nem imaginava. Nem imaginava que existiam as belezas. E também quando você começou a saber os preços dela, o que você achou? Olha, eu estava acostumada mais com a galinha caipira. Para mim, eu achei assim, nossa, uma galinha ornamental é desse valor? Mas hoje a gente vê que é muito normal. Hoje em dia tem vários preços, né? Aqui, por exemplo, o preço, vamos só para o pessoal saber, para eles entenderem. O preço da dúzia da Vorvec, que é essa raça aqui, quanto que é vendida aqui? Eu vendo 190 dúzias. Aham. 190. E aí para a pessoa chegar em casa e comer? Não, não é para comer os ovos, não? Não, não é para chocar o mental. É para chocar. É porque, turma, pessoal, quando eu fui explicar para a minha esposa também, quando eu comecei a namorar, falei, ó, eu vendo algumas dúzias de 200, 300 reais, você vai, quem é doido de comprar um ovo de 200 reais para comer? É. Mas não é para comer. Esses ovos aqui, vai pegar, vai colocar na galinha, ou coloca na chocadeira. Vai nascer o pintinho, e esse pintinho, essa genética, é que vale esse preço. Isso, é isso mesmo. É a beleza da ave. É a beleza da ave. Se ela é padrão, né? Tudo isso fica no valor da ave. E aí você aprendeu também que tem várias características. Você deve ter quebrada a cara, né? Por exemplo, você vai adquirir uma ave, e aí você achou que ela era linda, maravilhosa, só que você vai pesquisar um pouquinho e falar, ah, essa ave não está no padrão. Não está no padrão. Aí já fica como, ou vai soltar para o quintal, ou tira do plantel, o que não pode, né? Não pode revender. Tem que ser bem padrão. Turma, olha só. Só você ter a ave, não quer dizer que você tenha raça, não, porque quem cria esse tipo de ave, na verdade ele é selecionador. Então você tem que selecionar para poder, não pedir, por exemplo, colocar tudo para chocar, não pode, por exemplo, criar tudo como suas matrizes, tudo como suas matrizes, não é isso? Não, isso mesmo. Tem que ter mesmo. Vendo? Então a Mariana já está sabendo. Tem algumas percas, né? Tem percas também. Tem que tirar. Aí vai, aí o pessoal fala assim, ah, mas é tão caro, mas aí não pensa no trabalho, na seleção, no descarte, né? Tudo isso aí tem. Tudo isso tem que incluir. E aqui tem mais aves. Tem mais aves. Não é só isso aqui não. Tem mais aves. Então vamos lá conhecer. Gigante, negro. Tem mesmo? Tem campini dourado. Olha só. Vamos lá conhecer então essas outras aves. Então, turma, olha só. E aqui não para, ó. Tem muitas outras aves aqui. A Ariana vai mostrar para a gente. Ariana, quais outras aves que tem aqui no seu sítio? Essa aqui é uma raça... Sussex Light. Rapaz, que ave grande, hein? Essas raças que você adquiriu aqui, extras, né? Diferentes, etc. Você começou com a galinha da Angola, né? Angola. Comecei a criar a Angola. E aí, das Angolas, qual foi a próxima raça que você adquiriu? Aí eu comecei com a polonesa, sedosa. Depois veio outras raças, né? E a Sussex Light, prazer? Sussex Light, depois. Sussex Light, ou Sussex Light, né? Isso aí, cada um vai falar de um jeito. Essa raça, você achou ela com facilidade? Onde é que foi que você achou ela? Olha, eu achei... Eu fui procurando, procurando. Depois comprei de um criador aqui, de Minas, de Belo Horizonte. Aham. E busquei também de fora. Montando, né? O plantel. Ela é pesada, né? É, elas são pesadas. Abre aqui, uma olhadinha de perto. Olha só, tu. E muito mansa também, né? Super mansa. Olha só, tu. Essa raça, ela é criada? É mais pra armamentação, pra corte? O que você me fala? Ah, eu crio mais, assim, né? Ornamental, né? Pesada ela ser pesada, né? Ela serve também como ave de corte, né? É, serve também como ave de corte. Ela é linda. Ela é linda. E bota bem, Mariana? Bota. Ela é... Fala pobedeira, né? Mas bota constantemente. Bota constantemente? Pelo peso dela? Ela bota bem. Ela bota bem. A gente vê se tem o ovo aqui. Ah, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O ninho dela tem que ser... Rapaz, tem quatro ovos, velho. Tem quantas galinhas? Quatro? Quatro. Quatro ovos e quatro galinhas, velho. Aí recolheu, velho. Olha só, o ovo grande. Mais uma coisa, tu. Olha só. Faltado lindo. E essa raça aqui também, você trabalha com o quê? Você já tá vendendo ovos férteis dela? Como é que é? Eu vendo ovos férteis e vendo pintinhos. E quando tem aves adultas, eu vendo também. Quando sobra, né? A gente não vende todos os ovos. É. Vamos lá, mas aí dá pra vender ovos mesmo. Porque olha só, quatro galinhas, quatro ovos, fácil demais. Fácil mesmo. Vamos continuar a ver aqui, Tom. Tem mais, tem muito mais coisa aqui. Vamos lá. A próxima, a campina, essa aqui eu tenho em casa. Campina e prata. Campina e prata. E a campina e prata, não sei aqui como é que é, mas ela em casa bota muito. Bota demais, demais, demais. Praticamente todos os ovos galados. É, todos galados. Olha só, turma. Ela tá linda demais. Ótima poeideira. É. Também muito dócil, né? Muito. Arisca. Virginia. A Virginia tá aqui com a gente também, ó. Dá um pulo aqui. Isso aqui vem lá de você ou de onde que vem essa campina aqui? Matriz de Virginia. Sua? Porque as minhas também são suas, você sabe, né? A Virginia, a gente foi lá no criatório dela também. A gente fez um vídeo na Virginia um tempo atrás. Foi, 2019. 2019. Até hoje tá rendendo, né? Olha só que bacana. Essas raças, escolher esse monte de raça, assim. Por que você resolveu continuar e criar mais? Isso é um vício por ave. É todo criador, né? Quer criar uma e surgir uma outra, quer outra e vai. Vai criando. E não para nunca, né? Não para nunca. Vai adaptando bairro. Só adaptando bairro. E aqui, Tom, olha só. A gente saiu lá da casa da Mariana, foi andando, veio aqui para a casa da mãe dela. Ela foi ocupando o espaço da mãe dela, porque lá já não tinha mais espaço. Não tinha mais espaço. A gente sempre vai criando mais espaço. E essa raça aqui, olha só. É a Orpinton Jubileu. Orpinton Jubileu. Vamos mostrar aqui um pouquinho. Tem vídeo que a gente gravou dela também. Vamos lá. O pessoal vai achar que essa daqui, Tom, é até a galinha balão, porque parece muito. Não sei se você... Mostrei a foto para vocês, Marcelo? Mostrou. Muito. Parece muito. Pela encorpada, né? Isso. Tem encorpada. Só que a diferença da galinha balão, principalmente, para a Orpinton Jubileu, é que todas vão nascer no mesmo padrão, né, Mariana? É, todas vão nascer da mesma forma, pintadinha, né? As características. Olha só que lindo. E também a Orpinton, é uma raça que ela é ornamental, né? Mas com grande peso. É. Outro detalhe que a gente ficou sabendo também aqui, até com a Virginia mesmo, é que ela bota muito, ela choca bem, né, isso, Virginia? Cria muito bem. Já tirou o filhos dela aqui, Mariana? Já. Não chocando elas, né, mas eu já tenho vários filhotes lá na minha casa lá, já tem vários filhotes, franguinhos, ela reproduz bem. Mas, turma, essa daqui, ó, eu acho que vocês não vão ter ela tão cedo, né? Essas daqui vocês não vão, por enquanto, vender, não, né? Não. Essas não. Essas aí estão deixando. Só nas três. Só nas três. Eu, Virginia. Eles fizeram a panelinha aqui. E a de Virgem. Ó, turma, vocês, ó, já fiquem sabendo. Eles fizeram a panelinha aqui, porque a de Virgem, acho que conseguiu ela de fora, né? De Portugal. De Portugal. Aí fez uma panelinha com a Virginia, fez uma panelinha com a Mariana, só as três mulheres aqui em Minas Gerais que vão ter essa raça aqui. Somos poderosos. Não adianta você querer comprar, não, que eu vou pagar o preço que for, não. Porque elas vão querer multiplicar pra ter a raça, né, Mariana? Pra ter a raça, pra ter multiplicação, né? Vamos multiplicar, né? Porque não adianta, né, Virginia? Também tá, Virginia tá aqui, criadora. Não adianta, às vezes, a gente ter uma raça e tudo que você fizer, você vender. Daqui a pouco todo mundo tem, você não tem. Linda demais essa. Ó, então jubileu. E por que que é jubileu? Você sabe o nome? Por que é jubileu? Sabe? Ai, não. É o segredo da rainha Isabela. Um presente pra eles, talvez, alguma coisa assim? Foi comemoração de aniversário. Ah, tá. Mas eu tenho... Vou botar o aperto, vocês, hein? Mas, Rodrigo, eu gostaria de saber se os meus pintos vão nascer saudável e quando é que ele vai nascer. Eu tô ansioso demais. Tô sentindo que a resposta pra sua pergunta, ela é apenas uma. Chocadeiras Brody. Que risco, é? Ah, mas aí você marca o bobeiro, uai. A Chocadeiras Brody é o que tem de melhor no mercado. Garante a saúde no nascimento dos pintinhos. No Marque Bobeira, Chocadeiras Brody é aqui no Criatório Neve. Turma, e olha só, tem outra aqui, ó, que a gente gosta demais, que é a polonesa. Como é que abre aí? Olha só. E essa aqui é a polonesa, como é que é a cor dela mesmo? Prata. Prata e preta. Prata. Preta. Tupete branco. Muito demais. E a polonesa, você tem muita saída? Tenho, bastante. Essa ave, ela é mais ornamental. Ela é ornamental. E bota bem também. Ela bota bem. Bota bem. Uma curiosidade que eu até falei pra você lá atrás, não sei se você lembra. Essas raças, né, a polonesa que você tem aqui, vai ter outras aqui também que vai ter o mesmo sentido. Antigamente elas eram utilizadas como aves poideiras em cada região. A polonesa da Holanda, lá da Polônia, da Bélgica e a Holanda, que ela saiu da Holanda, na verdade. Chama polonesa, mas ela é da Holanda. Ela era utilizada antigamente como poideira, porque ela bota bem. As novas elas são bem grandes. São bem grandes, né? E depois de muito tempo que foi surgindo a Elegone, a Holdizer, etc. Foi substituindo por ela pelas outras. Foi feito um trabalho genético de... Pois é. E criando as poideiras que a gente tem hoje. Entendeu? Ela é muito bonita. Bem ornamental. Bem ornamental, lindo demais. E a territorialista, tá? Então assim, o galo... Não aceita. Colocar outra ali, não aceita. Não aceita. Vai em cima. Eu vou te mostrar. Aqui, tem um fazão também aqui, olha. Fazão. E seu fazão o quê? Coleira? Coleira. Já produziu esse fazão? Não, ele ainda é jovem, tá? Entrando em postura agora, né? Vizinho. Ano passado. Ano passado, né? É. Mariane, o que você me disse é o seguinte. Você começou com as galinhas da Angola, como a gente falou. Angola. Aí passou pra galinha. Aí passamos pra polonesa, sedosa. Aí foi. Nem sei qual a instituição que veio era uma atrás da outra. Que veio era uma atrás da outra. Então, polonesa, sedosa, são aves de menor forte. Forte. E elas são mais ornamentais, etc. E o que você tá achando de criar fazão? Fazão é muito diferente? É difícil de tirar? Olha, o fazão eu ainda não tenho uma experiência assim ainda não. Eu comecei agora, né? Então, tô em adaptação ainda. Pra ver como é que vai ser. É, como é que vai ser. Eu não crio ainda. Eu não crio ainda. Comecei com esse casal que veio da Virginia. Esse coleira. Aí depois foi assim. Tem um prateado aqui? Tem um prateado também. Tem um jumbuarte? É. Tem um jumbuarte. O jumbuarte veio da Virginia. Esse aqui eu ganhei. Aí tá aqui. Vou arrumar uma fêmea pra ele. Esse é adulto? Esse é o prata. É o prata adulto. E já veio com a cortada asa. Ele não corta e corta a asa. Ah, tá. Esse aí pra não voar. Vamos continuar aqui que tem mais baixa, turma. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Tem uma outra raça. Tá até filmando aqui, ó. Tem um tempão. Vamos parar aqui agora. Essa raça aqui. É a cara de palhaço. Que é o mesmo exemplo que eu dei anteriormente da polonesa. Antigamente, essa raça aqui, ela era utilizada como poideira na Espanha. Essa raça é espanhola. Inclusive, o nome dela é só de espanhola ou cara de palhaço. A raça é muito bonita. E vocês podem perceber que... O ovo dela é azul. Ela tá botando ovo azul. Ovo azul? Aham. Ovo azul. É mesmo. Deixa eu ver aqui. Algumas botam ovo azul. É, uma bota ovo azul, a outra é normal. Olha só. Ovo azulado. E assim, como é que quando você vai adicionando as raças novas aqui no criatório, como é que é que você faz? Você vai por uma seleção assim, ah, não, vou adicionar essa porque eu gostei dela ou vai aparecendo a oportunidade? Como é que funciona? Ah, eu vou vendo a ave que me interessa e já vou correndo atrás, né? Pra aumentar uma outra baia e assim vai. Mas você pensa sempre assim como forma de ganhar dinheiro com ela futuramente ou você tá adicionando porque você tá gostando das cores? Eu gosto das aves, das cores, do estilo delas e também a área financeira, né? Entendi. Pensando depois em revender. Pensando depois em revender. Mas no começo é... É difícil montar a baia e aí você vai... Vai por amor. Vai por amor, se não for por amor não tem colo. Exatamente. É bom de trabalho. Vamos continuar aqui, Turma? Essa aqui é a mini coxinha. Ah, a mini coxinha é linda, hein? Foca lá. Essa aqui é a branca e a colúmbia? É, colúmbia. Ô, Virginia. É isso mesmo. É colúmbia, é isso mesmo. E um detalhe, Turma, dessa mini coxinha, ó, pode perceber o macho naquele momento, ela é como se fosse, assim, uma, meio que uma brama em miniatura. Isso. Tem as peninhas no pé. Peninha no pé e a crista, que é diferente da brama. É, isso mesmo. Mas um detalhe, não sei se aqui você já percebeu, ela bota e choca muito bem. Muito bem. Ótima mãe. Ótima mãe. Pode colocar, não morre, não pisa. Ela é muito boa. Cuida muito direitinho. Cuida direitinho. Aqui tem outra cor. Aqui já tem, ó. Mini coxinha. Mini coxinha preta. Preta e lavanda. Do outro lado, um macho de polonesa, que é daquela mesma lá. É. É o backup. É um... Tá virando galinha. Tá virando galinha ainda. Sempre tem que ter um backup. É. Vamos lá. Não tá ajudando, ó. O assessor. Marido. Marido da Mariana. Mas tem umas galinhas aqui, né? É, algumas galinhas ficam soltas, né? Esse que já tá virando ou franguinha. A gente não deixa em baia, não. Deixa mais um ambiente. Mas tem mais lá pra baixo? Passagem, tem. Tem? Tem a Lakenwälder. Tem uma polonesa frisada. Ah, vamos lá conhecer. Tem sebrite. Vamos lá conhecer lá pra baixo. Tem que descer mais. Minhas meninas. Meninas, vamos pra casa. As Angolas Sul são suas meninas, né? É, são as meninas. Mando pra casa, é pra casa. E onde que é a casa delas? Casa dela ali, ó, embaixo. Ah, tá. Meninas, vem cá. Meninas. Ah, estão cheias de gente aqui. Eu tô incomodando elas. Ah, aqui. As Orvex soltas. Ué, você tá criando como galinha caipira? Essas aqui fica mais assim. Tô deixando elas, por enquanto, ficando como galinha caipira. Mas depois eu vou entrar pra baia. Ah, tá. Vai selecionar. Vai selecionar. Ah, mas você não tem só galinha, não? Você tem outras coisas? Tem a podorna Bob White. Bob White. Essa é mexicana. Aham. E esse baixo é americano. Rapaz, olha só. Você fez até um platô aqui pra elas, né? É, até um deckzinho. Esse deck aí, como é que é? Você já fez pras galinhas? Eu fiz pras galinhas. Mas quem foi você que fez sozinho? Não, não foi eu não. Esse não foi eu não. Aí também. Isso aí era bruta demais. E aqui tem uma raça, turma, olha só. Campine dourada. Que a Mariana tem, que é a Campine dourada. Só que, infelizmente, vai, passa pra cá. Olha só. Infelizmente, ela perdeu o macho, né? É, semana agora passada, ela perdeu o macho. Do nada. Do nada. Conseguiu tirar alguma coisa dela? Tirei, tem uns pintinhos, tem uns franguinhos. Ah, já. E aí? Aí já vai, daqui uns três meses, vai ter um machinho, né? Tem que tirar tudo, processo de novo. E é o problema, turma, de quem é selecionador. A gente tem que criar aves, olha só. Já tava com a baia formada, mas às vezes a gente... Quem tem um, não tem nenhum. Não tem nenhum. Sempre eu falo, dois ou três galos. Não tem como. Tem que ter dois ou três de reserva. Galinha, se tiver uma, tá boa. Agora um galo morrer, já era. Já era. E é o que eu falo também com o pessoal. Às vezes a gente quer faturar, né? Quer fazer dinheiro. E aí chega alguém aqui, tem dois galos, ah, vou atender o cara pra poder... Não vendo, não vendo. Não, não vendo mesmo. Porque o trabalho é que dá pra arrumar outro. É, nossa, deu. Essa raça aqui, por exemplo, você acha com facilidade? Não. Não tem. Eu nem sei se tem em Minas, na verdade. Eu nem pesquisei, mas eu acredito que nem tenha. Olha só. Tem ravens que são raras. São raras. E você ia montar plantel ainda? Fazer mais quantidade? Ainda se tem. E detalhe, será que se cruzar ela com o macho prata? Eu quero fazer essa experiência, porque a Virgínia me falou que colocando um prata macho poderia melhorar mais o dourado. Aí vou fazer essa experiência. Vou começar essa experiência amanhã. Vou colocar o galo prata e vou tirar os pintinhos, né? Tem que fazer a seleção pra ver como é que vai sair as cores. Se der certo, vamos ver, né? Talvez resolver o problema. É. Mas aí, por enquanto, tá assim, né? Tá certo. E aqui, toma, outra raça que ela tem aqui, ó, é o gigante negro de Jesse. Olha só. E qual que é o critério, assim, Mariana, que você vai adicionando nessas raças? É oportunidade ou é que você vai gostando? Eu vou gostando. Eu vou querendo. Gostei de uma raça. Aí eu falei assim, ah, eu vou criar. Aí onde eu vou colocar? Aí eu vou fazer um puxadinho. Até minha baia ficar pronta. Minha baia vai ficar pronta futuramente naquela mata ali, ó. Ah, tá. Vou fazer meu criatório ali. Aí então já vai ter o galpão, tudo ali. Vai ter estrutura toda ali. É, estrutura toda lá. Toda lá. Porque aqui, toma, olha só. Como eu falei, ó, a gente conversou antes. Aqui é uma área verde, tá vendo? E é morro pra baixo ali. Nossa, é a área verde assim. A gente fala pra nós, né? Que é a área verde. Porque aqui se eu quiser... Desmatar. Mas eu não... Deus me livre disso. Você quer deixar assim. Deixar natural. Tem que ver. E lá no fundo é... É preservado. E uma pergunta que o pessoal vai fazer aqui, com certeza, já vão responder aqui agora. Bicho vem aqui atacar suas galinhas? Já veio gambá. Mas hoje... Gambá é normal. É. Gambá já veio tiú. Também é normal? É. Mas onça? Onça, não. Já veio... Não, já vi falar que teve ir pra baixo. Mas aqui em casa eu nunca teve. Aqui nunca teve, não. Nunca teve. E a noite no meu feste dos galinheiros, né? Ah, tá. Protege, né? É. Vamos sair aqui, que essa baia aqui, ó. É uma aventura. É uma aventura. Cuidado. Vamos lá. Então, aqui na gazaque. Que é? Um tipo de ave ornamental também, né? Um galo na gazaque motrad. Que você também tá tentando montar plantel, não é isso? É isso. Hoje você não vende por enquanto, não. E perdiz? Como é que é o mercado dessa ave? Olha, é a primeira vez. É, já tem menos de um ano que eu comecei. Eu peguei uns ósseos, porque é pra chocar. E agora vai entrar em postura, né? Sabe os detalhes dela? Quando que ela bota, etc? Não, eu não sei muitos detalhes sobre essa raça ainda. Mas assim, eu sei que vai começar a botar agora. Você tem muitas aí? Tem. Qual a quantidade? A gente filmou também anteriormente? Mas olha só. Eu não tenho muita noção. Eu não sei muitos detalhes sobre essa raça. Porque eu nem preciso. Vou colocar pra chocar e vou deixar desenvolver. Gostei? Vamos comprar? É, vamos comprar. É compulsivo. Mariana, deixa eu te falar um negócio. Isso aí aconteceu comigo também. E assim, daqui a pouco vai acontecer com você o seguinte. Você vai começar a ver de forma comercial. Não vai ter jeito. Ó, essa aqui não compensa. Não compensa. Vou vender. Essa aqui é nessa pegada. Porque a gente vai gostando. Vai só aumentando. Ali é um pintinho campini dourado. Já tá vendo aquelas cristazinhas maiores. Já é os machos. Ué, então já não tá muito longe não, né? É, não. Só tem uns machos ali. É. Não, então daqui a pouco você já vai ter. Tem outras raças aqui também que ela é criatômica. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. E aí é gostoso demais de criar. Aí meu Jota comendo a ração de codorna. Esse pode. O Jota é o quê? O Jota é o pavão. O pavão nós filmamos dele também. Você vai ver as imagens dele aí. Ele dorme ali, naquela cobertorzinha ali. Você só tem um macho? Só tem um macho que eu ganhei de um amigo do criatório. Ah, então você não comprou esse daí não? Não, ganhei. E você coloca nome nas suas aves também? Coloco nome. Jota. E todas elas não? Não, algumas. Só nas que você... É, eu me identifico mais e já coloco nome. Que bacana, quer ver? Vamos filmar essas outras aqui, Tom. Que são aves que todo mundo adora criar. Quer ver? Aqui também você cria codorna, né? Codorna gigante. Codorna. Ah, gigante. Olha só. Thales aí, ó. A gente cria codorna gigante aqui também, ó. Thales. Você conhece o Thales, criado do YouTube também? Não? Não. Ele é um dos maiores criadores de codorna gigante. Estava com a gente lá na feira agora em São Paulo. Não é? Olha. Ele é selecionador também. Aqui é a codorna gigante branca, né? Ó, ovo grande. Essa daqui é a... Como é que é o nome dessa daqui, você sabe? Essa é a Tuxedo. Tuxedo. Mas é, eu tô sem o macho. Tuxedo é porque eu coloquei o branco, né? E assim, hoje por enquanto você tá... Já vende dela ou você por enquanto tá montando? Eu vendo o ovo galado. Você vende o ovo galado dela também? O ovo galado. Olha só. E quanto que é o ovo galado das gigantes? A bandejinha com 30, eu vendo por 25 reais. Ó, que bacana. E os clientes que compram essas codornas gigantes é o quê? É cliente que quer pra corte ou pra criar? É, a maioria é pra corte e ornamental, né? Porque elas são bem diferentes, né? É. As cores... Ah, você tem aqui debaixo. Essa aqui é qual? Essa é a... Ah, essa aqui tá misturada. É Tuxedo com o tibetã. Com o tibetã. É. Essa aqui é a cor comum. Essa aqui é a cor comum, que chama... É? Ah, é mesmo? Se eu sei, eu falo com o tibetã. É a normal. É a normal? Mas não é a codorna gigante, Ana. A codorna gigante. E essas aqui? É as Bob White. Ah, Bob White. Esse aqui tá separado, que é a fêmeazinha dele. Correu. Aí tá aí, tô deixando ela separada. Esse é separado. E a... Bob White também? Bob White também? Olha só, marrom. Esse aqui eu não tinha visto, não. Chocolate. Chocolate. Esse aqui é o ovo da Bob White? Não, esse é a codorna gigante. Ah, tá. Esse é a codorna gigante também. Aqui é a Bob White. Bob White. Bob White branca. A Bob White, ela tem uma particularidade, né? Ela não bota o ano inteiro igual a gigante, né? Ela é igual a... A perdiz de chocar também, né? É a partir de setembro, outubro. Elas começam a botar. E ela... Você já ouviu o canto dela? Lindo. Lindo demais, né? Nossa, lindo, lindo, lindo. Ó. É. É a codorna gigante. E aqui, quem que tá aqui? Ah, é as galinhas que chocou, eu coloquei aí com pintinho. Essa aqui é a caipira ou é a Volverc? Ela é Volverc misturada com barba. Sei lá, ela me deu uma mistura de galinha caipira com Volverc. E aí você deixa elas cuidando. Brava demais. Super brava. Cuida aqui dos pintinhos. Cuida. A vasilinha até virou. Não ajeita. É o dia inteiro arrumando, não tem jeito. Olha lá. Eles estão querendo beber água, ela estava com sede. Vamos continuar aqui, turma? Ó, que aqui, ó. Tem. Tem mais aqui também, né? Tem. Aí é a Bob White mexicana. Ah, Bob White mexicana. Ó, que linda, Mariana. Mexicana é linda. Meu Deus do céu. E pro pessoal sabe? O pessoal fica doido de querem comprar. Aí é R$25,00 a dúzia também. Não, essa aí é R$60,00 a dúzia. Não, é caro. Mas ela tem, assim, quantidade que você consegue estar fornecendo? É, a partir de setembro. Elas botam bastante. Bota bastante. É, botam bastante. Só que tem essa... Essa época, né? Da época do ano. Nossa, essa aqui é muito bonita. Ela é linda. Meu Deus do céu. E a americana. Quem quiser criar, assim, como ornamentação... Aqui, deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Vamos ver aqui. Ah, você tem quantas grandes? O macho, como é que é? O macho, ele é... O macho é na carinha branca. Ah, tá. E a fêmea é marronzinha. E aqui o macho também tem a... É diferente, olha. A carinha branca. É isso mesmo. E a fêmea é marronzinha. Bacana. Tá tudo de volver aqui. Ah. Olha só. Nossa, que tanto. Aqui é o campinho dourado. Aham. Você cria no piso vazado, olha só como detalhe, ó. O enchimento, tudo pertinho, contra o vento, pra não... A noite eu baixo o lono, o pano. Bacana. Tem uns detalhezinhos. Você sabia que você pode ajudar o Criatório Neves? É, é isso mesmo. Você pode ser membro do Criatório Neves e apoiar a nossa causa de levar conteúdo de primeiro pra vocês. Debaixo aí, do ladinho do botão de se inscrever, tem que seja membro. É baratinho, turma. Você ajuda muito o Criatório Neves a te ajudar também. Turma, tem muito mais essas raças, né? Mas não só as raças, aqui é o sítio da família mesmo, né, Mariana? É, sim. E aí, assim, você decidiu pegar e transformar algo que estava sem aproveitamento, né, que é uma área, vamos colocar assim, que era só baixada, transformar em criação de aves, né? É, fazendo as adaptações, né? Porque aqui o terreno é muito incline, né? Aham. E você já viu no início, você plotou seu carro, você... Já tem seu Instagram também, né? Tenho. Que ela é galipontinhola, né? Galipontinhola. Arroba galipontinhola. Galipontinhola. E você já faz essas vendas já comum pra várias pessoas. Inclusive, você falou comigo anteriormente que teve até um famoso que comprou com você aqui. Isso. Quem que foi? Paul Luan, jogador do Atlético, né? Joga, acho que lá em Japão agora, né? É. Ele veio cá e comprou com você. Ele é vizinho aqui de você. É, sim. Olha que interessante. Regina, chega aqui já que você está aí. Você estava querendo correr? Você trouxe mais uma pra criação de aves, né, Virginia? Irmã. Oi, irmã. Minha amiga, irmã. Que legal, né? São parceiras. Virginia, as mulheres, quando elas entram no negócio assim, né? Pra cuidar, etc. É um pouquinho diferente do homem. Eu já vi tantos homens que... Já vi tantos homens que iniciaram a criação de galinha. E aí, quando às vezes deu qualquer problema ou viu que não dava o dinheiro assim que eles esperavam, eles logo saíram fora. Desistem. Mas no caso de vocês duas, por exemplo, que eu vejo que tem muito amor envolvido, um pouco diferente e também tem todo um cuidado com as aves, etc. Aqui não vai acabar nunca, né? Vai só cada vez mais crescer. É um vício que entra no sangue, né? A gente vai, cada vez, a gente vai estar percepcionando mais conhecimento, ensinando, aprendendo com as próprias aves, etc. Você ajuda muito a Mariana aqui também, né? Quando ela precisa de ajuda. Ela sempre tá me ajudando. Que legal. Nós somos parceiras. Que legal. Minha mãe também, ela é a que me ajuda, né? Sua mãe, cadê ela? Vem cá, mãe. Vem cá, aparecer um pouquinho aqui. Como é que é o nome dela? Marinalva. Dona Marinalva. Ela que tá aí na luta também. Eu vou mostrar meus peixes. Você vai mostrar meus peixes? Deixa eu ver, então. Faz as limpeza, ajuda, colhe ovo, traça das aves. É mesmo? Coloca a data, olha se tem doença. Coloca a data pra coisar. Então tem todo um carinho de todo mundo aqui. E você falou que a Mariana que faz a ração lá, né? Que era pra mostrar ela fazer a ração hoje. Nós tinha que ter chegado mais cedo pra ver ela trabalhando. Mariana? Nós fazíamos enxado, né mãe? Nós fazíamos enxado. Nós colocávamos na varanda, varria. Aí colocavamos uma lona. Aí a gente vinha com enxado e misturava. Sim. Na ração. Hoje a gente tem a betoneira. Agora hoje a gente tem a betoneira. Facilita mais na betoneira. Eu comprei com ela as duas. Vocês investiram na betoneira. Você apoia ela então na criação. Ah, foi eu que comecei, né? É. Foi eu que passei pra ela. E aí a senhora já criava galinha antes também? Já. Já criava? Já. Eu criava galinha. Aí ela falou que ela casou, né? Aham. Aí a pessoa falou que eu quero uma galinha só pra comer os escorpião, né? Sim. Aí eu dei uma galinha com 12 quintinhos pra ela. Aí desses 12 quintinhos ela foi... Começou. Aí começou Angola, Peru. E a senhora imaginava que existia esse mercado de criação de galinha igual a Mariana agora participa que é o mercado de árvores ornamentais, de galinha ser vendida aí a 150, 200, 300, mil reais, dúzia de ovo sem vendida a 200 reais. A senhora imaginava isso? Nem jeito nenhum. Eu achei que existia só a caipira, essa Isabral, essa... Como fala, gente? A Rod. A Rod. Nem, achei que só existia essas galinhas. Nossa, é. Eu desisti das galinhas caipiras, vendi tudo. Você vendeu? Tô pensando, elas comem igual. É, não. Come demais. É. A gente vai vender uma galinha sem vendida por 35, 40 reais. Mariana, e se alguém falasse, ah, gostei do criatório da Mariana, gostei das rastas que a Mariana tem, é, e eu quero comprar com a Mariana. Então, os contatos pra comprar, quais são? É, no Instagram, né? Aham. Galinhola.gali.inholam Vai estar aí na tela? Telefone, celular. 31985488276. E aqui nós estamos na cidade de Lagoa Santa. Lagoa Santa. Lagoa Santa. E aí, despacha pro Brasil inteiro, ou só a Minas Gerais que você tá vendendo? Perdeu o medo? Vamos ver o Brasil inteiro, né? Porque agora... Ela vai pro Brasil todo. Ela vai pro Brasil todo. Porque agora, Mariana, você pode ficar sabendo que agora o Brasil inteiro, até fora do Brasil, vai te ver. É, né? Porque a Virginia, igual eu falo, até hoje, tem 2, 3 anos, a Virginia até hoje vende, né? Da criação dela, por conta lá do vídeo no canal. É, realmente foi mesmo. E aí, hoje você também agora vai ter que atender elas inteiras, né? E se prepara, que você passou o seu telefone... Eu vou ajudar. A Virginia vai ficar responsável, né? A Mariana já vendeu ovos aqui, que viajou 6 horas viajando. Viajando de carro? Eu falei, Mariana, será que vai gastar, vai gastar esses ovos? Mas eu te falo outra coisa, a gente vende, a Virginia também vende. A gente também já vende, que vai ter 10 dias pra chegar no lugar. Lá no Singu, então? E ainda nasce. No Singu, demora lá um bom tempo. É tipo, 9 dias de viagem. Essas raças, né? Não tem. Por que que acontece? Por que que esse mercado, ele é muito interessante, as pessoas querem entrar e etc? Porque da mesma forma que a Mariana, lá atrás, 5 anos atrás, começou com as galinhas caipiras, viu que tinha outras raças, ganhou aqui, comprou ali, etc. E hoje se torna um negócio, outras pessoas também tem a mesma coisa, a mesma ideia, compra também uns pintinhos ali de agropecuária, às vezes. E aí, acontece que vê esse mercado e acha interessante. E outra coisa, um pedaço de terra, que é que boi você não cria. Horta você não tem como fazer aqui igual a pedra da Virginia, né, Virginia? Não tem nada. É cabrito que vai comer tudo aqui, ou galinha. É porque aqui a área de cerrado remanescer de Mata Atlântica, então é até um pouco árida, pode ser que não dá pra... Não dá pra plantar. Horta não. Então nem horta dá. Não. Então é isso aí mesmo. Vamos criar galinha, né? Galinha. Galinha, galinha. Angola e peru é ótimo. E você acha que tá sendo lucrativo pra você essa criação hoje, Mariana? Olha, tá começando, né? Começando a ser um pouco, né? Porque agora eu tenho ainda fazendo meus plantês, né? Tenho a estrutura. Mas assim, tá sendo lucrativo ainda. Bacana demais. E turma, essa foi uma das visitas que a gente fez aqui na Mariana. Vamos voltar aqui de novo. Eu já combinei com a Virginia pra ela poder arrumar pra gente aí uns 10, 15 criatórios aí, que a gente vai fazer uma temporada aqui de visita em vários criatórios aqui em Belo Horizonte, em região. Tá bom, Virginia? Ok. Isso aí. Pode contar comigo. E turma, esse é um dos vídeos. Então quando você for ver esse vídeo aí, fica sabendo que vai ter vários outros vídeos aqui em Belo Horizonte de criatórios. E aí quem quer iniciar uma criação, pode contar aqui com a Mariana, pode contar com a Virginia, que elas são amigas e parceiras aqui e vão te atender aí muito bem. Beleza? Valeu, turma. Obrigado. E até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto